No próximo domingo, 6 de outubro, os santamarienses vão às urnas para elegerem os próximos prefeito, vice-prefeito e 21 vereadores do município. Mas você sabe quais documentos deve levar na hora da votação? Os documentos aceitos pela Justiça Eleitoral são documentos oficiais com foto, como a carteira de identidade ou identidade social, o passaporte, o certificado de reservista, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei, carteira nacional de habilitação ou também o eleitor ou eleitora deve levar o e-título com foto. Legenda Adriana Zanotto